Este ano foi essencialmente comentários a seguir os jogos dos campeonatos regionais. Aqui em Santiago Sul, seja de futebol, basquetebol, handball e outras modalidades, nos diretos que fazemos. A cena que mais marca a minha carreira como jornalista desportivo foi quando Cabo Verde qualificou-se para a segunda fase da Cana 2013. Aquele golo de Eldo nos minutos finais contra Angola. A cidade da Praia comporta a maior região desportiva do país e creio que ter uma gala da Cana da Praia é fundamental para a promoção ainda mais do desporto aqui na capital. É a cidade dos campeões. Minha mensagem vai mais para as meninas e senhores aqui da praia quanto ao desporto. Penso que podem fazer muito mais. Porque antigamente handball, basquetebol eram potências aqui na praia. Desporto é saúde e é bom que continuam a fazer isso para o bem da competição, para o bem do desporto aqui na cidade da praia. Neste momento eu faço desporto tanto radiofónico como televisivo. Eu comecei no jornalismo desportivo há cerca de 10 anos. Foi um começo na rádio de Cabo Verde. Para a rádio fiz vários relatos dos jogos do campeonato de Santiago Sul e depois do campeonato nacional. Na televisão faço outras modalidades. Fazer desporto é algo que me dá prazer e que faço com grande peso. Tive a oportunidade de fazer uma reportagem da minha equipa do coração numa final do campeonato nacional. Na minha ilha natal foi uma coisa especial, diferente e que me marcou muito. A Câmara Municipal da Praia faz muito bem em premiar os melhores fazadores de desporto aqui da praia, que é uma cidade que respira desporto. Muita gente pratica desporto. Eu digo aos preensos para continuarem, porque o desporto é vida. Quem pratica desporto tem muita saúde. Desporto não é só competição, desporto também é cuidar da sua saúde. A minha trajetória no jornalismo esportivo já dura cerca de 11 anos, entre televisão e rádio, rádio e televisão. Foi um ano tão bem cheio como tem sido os últimos anos a nível da minha carreira, em termos daquilo que é jornalismo esportivo. O Interilhas 2009 em Santo Antão foi o regresso do Interilhas muitos anos depois. E foi uma festa bonita. Estivemos lá a fazer cobertura para a rádio e televisão com a primeira transmissão de sempre em direto da televisão de Cabo Verde. E foram dez dias marcantes. Nós trabalhamos todos os dias com o mesmo afínco, com o mesmo grau de exigência. Saber que há um público que espera pelo nosso trabalho. Mas nós não trabalhamos nunca pensando, não, eu quero ser nomeado, eu quero vencer este ou aquele prémio. Mas se vier, claro que nós ficamos contentes na mesma. Uma mensagem para os desportistas e para os preenses em particular. Desporto é a vida. Quanto mais praticarmos desporto, temos mais saúde. E para aqueles que estão na competição, é ter sempre fair play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho